Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna Ferreira e esse é o canal Bruna Ferreira Confeitaria. Gente, hoje eu vou fazer um bate-papo com vocês. Vamos conversar um pouquinho? Tô aqui na minha cozinha vou organizar um pouquinho as coisas, né, por aqui e aí eu vou aproveitar pra poder conversar com vocês como tá sendo, né, esses dias pós-parto e tudo mais. E aí, gente, é... eu queria, na verdade, passar uma dica pra vocês, né. Eu fiz uns vídeos aí falando um pouquinho por cima, mas eu quero falar de uma forma assim mais que vocês, né, consigam entender, que vocês apliquem aí, lógico, se vocês quiserem, né. Então, antes de começar se você é novo, se inscreva no canal, assista o vídeo até o final e eu tô falando assim, baixinho, porque tem uma RN aqui em casa. E é isso, vamos lá pro vídeo. Gente, eu comentei com vocês que nesse pós-parto uma coisa que eu fiz que me ajudou pacas, foi minhas marmitinhas, né. Então, eu quero falar pra vocês, na verdade, como que foi que eu fiz, né, porque assim, gente, se tem uma coisa que a gente tem que fazer agora, né, nesse momento assim, pós-parto, eu fico sozinha em casa, eu tenho outro filho, a gente, né, precisa de agilidade, as coisas pra ontem. Então, uma coisa que eu fiz que me ajudou demais mesmo, foi as marmitinhas. Eu fiz as marmitinhas quando eu tava mais ou menos de 38 semanas, 38, 37 pra 38, foi antes de 39 semanas. E foi do nada, do nada. Eu já sabia que tem pessoas que vivem, né, fazendo marmitinha, por questões de praticidade e tudo mais, mas eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito. Aí tá, aí tá pra minha casa aqui, assistindo os outros negócios, aí eu peguei e pensei comigo assim, gente, vou fazer marmitinha, porque minha mãe, ela tinha falado pra mim que ia ficar 15 dias em casa, né, e aí ela ia ficar uma semana comigo e a outra semana ela ia fazer as coisas, né, dela, né, com o marido dela e tudo mais. E aí com meu esposo, meu esposo ele cozinha, só que meu esposo também trabalha, ele trabalha rodando turno, né, então tem dias que eu almoço com ele e tem dias que eu almoço sozinha. Aí eu ia ter que ficar pegando comida, panela pesada e tal, aí eu, ai meu Deus do céu, né. Aí eu pensei comigo, vou fazer as marmitas, né, quem saiba eu faça, goste e adote essa prática da minha vida. Aí eu vou fazer compra isso em dezembro. E aí eu pensei comigo, eu vou comprar uns potinhos, eu tava na minha intenção de comprar uns potinhos, tipo assim, sabe? Potinho mesmo, pra poder colocar. Até então eu não tinha ainda uma ideia concreta na minha cabeça de como eu queria fazer. Se eu ia fazer, tipo, um potinho só de arroz, um potinho só de feijão, um potinho só com a carne. Aí eu peguei, pensei comigo assim, né, vou comprar uns potinhos e aí vamos ver o que vai dar. Peguei os potinhos, coloquei dentro do carrinho, né? Só que daí eu passando o carrinho no mesmo corredor, eu peguei e vi essas marmitinhas assim, ó. Essa daqui, ela é meio litro. Com a tampinha, oito, olha só, clauida por cima, ela é freezer e micro-ondas. Eu falei, opa, pra mim mesmo. Vem vinte e duas unidades, eu paguei dezoito reais. Comprei na Tacadã. Não sei se aí na sua região tem esse mercado, mas provavelmente sim. Aí eu peguei e comprei, mas até então eu não tinha ainda uma ideia certa de como que eu ia fazer, né? Que eu vou fazer pra vocês. Não sabia se eu ia fazer uma mentinha toda pronta ou se eu ia fazer desse jeitinho. Bem, fui lá, comprei, cheguei em casa, fui montar o cardápio. Aí eu pensei comigo, gente, vou fazer um cardápio aqui, porque assim, por formação, eu sou técnica em nutrição e dietética, né? Então é comigo mesmo. Falando em cardápio comigo, comida, é comigo mesmo. Aí eu pensei comigo assim, eu vou montar um cardápio prático, nutritivo, né? Que eu consiga me alimentar e me nutrir, me sentir saciada e que seja fácil de eu preparar também. Então eu fiz, gente, um cardápio bem simples, enxuto mesmo, com coisas de supermercado, nada muito elaborado, sabe? Porque o que a gente quer mesmo é praticidade, né? Então como que eu fiz? Eu peguei e separei por proteína. Eu fiz proteína, né? A leguminosa, né? Coloquei o carboidrato, tudo bonitinho, montei tudo bonitinho mesmo e aí eu montei assim de acordo com o meu paladar, né? Então uma dica que eu dou pra vocês e querem também adotar essa prática da mamita aí na sua casa, é que você tem que adaptar o seu gosto ao seu paladar. E aí eu peguei e fiz, né? Eu fiz mais ou menos assim, arroz e feijão pra todas, só que depois eu me arrependi porque eu não tô comendo feijão nesse pós-parto com medo de dar gases na bebê, né? Eu poderia ter feito feijão, tem feijão congelado separado, mas eu não, entendeu? Não pensei na hora, mas aí é uma questão minha, pessoal. E aí eu fiz arroz e feijão, uma proteína e um legume, alguma coisa do tipo. Aí eu fiz quatro tipos de marmita, uma com arroz e feijão e estrogonofe, só que eu não fiz um estrogonofe com creme de leite, com ketchup, não. Eu fiz uma coisa bem simples e básica mesmo, coloquei um pouco de batata palha, aí ficou uma delícia, já até acabou. Fiz um de carne moída com abobrinha, arroz e feijão, ficou uma delícia, super simples, super nutritivo, show de bola, show de bola. Fiz uma de arroz, feijão, filé de frango e leguminhos. Eu fui no mercado e comprei aqueles leguminhos prontos, sabe? E aí eu só refoguei no alhozinho, coloquei uma colherinha de manteiga, refoguei, bem gostosinho, coloquei. Aí eu fiz arroz, feijão, filé de frango e leguminho e fiz arroz, feijão, bife com legumes também. Ai, ficou sensacional. E assim, gente, essa marmitinha aqui, ela dá pra mim e pro meu filho. Tranquilo, tranquilo, tranquilo mesmo. E aí eu pensei comigo assim, né? Bom, como que deve ser? Porque, meu, fazer o arroz, o feijão, a gente já sabe, que a gente tem o costume de fazer, cozinhar o feijão, congelar, depois congelar, fica fresquinho, fica uma delicina. E o arroz? Será que o arroz vai ficar bom? Pensei comigo, né? Aí eu peguei e fiz o arroz, refoguei direitinho, fiz o arroz conforme eu faço pra poder comer aqui na minha casa mesmo. E aí, ai, gente, eu tô colocando aqui porque eu não tô conseguindo guardar ainda as... as coisas, porque é muito baixo. E tem coisas que é muito em cima. Então, eu deixo aqui, meu esposo, ele lava. Ele acabou de ser pra trabalhar. E aí, ele deixa secando aqui na... na secadora de louça mesmo. E aí, eu deixo aqui em cima, quando ele chega, ele guarda pra mim. Aí, eu tô fazendo assim, entendeu? Enfim, aí eu peguei e fiz o arroz direitinho, fiz tudo certinho. Montei, meu, armitinha, né? Coloquei o feijão, coloquei o arroz, tudo bem bonitinho, caprichadinho. Coloquei pra congelar. Na hora de descongelar, eu descongelo direto no micro-ondas. Eu tiro do freezer e boto direto no micro-ondas. Meu, fica super fresquinho. Parece que você fez a comida ali naquela hora e tá comendo. De boa, de boa, de boa mesmo. Aí, eu peguei... Aí, tá. Aí, eu cheguei do hospital, né, no primeiro dia. Pensei comigo, vou almoçar, vou tirar a marmita. Peguei e tirei duas marmitas, né? Uma pra mim e uma pro meu filho. Meu esposo não tá comendo as marmitinhas ainda, porque ele tá fazendo uma dieta. Eu expliquei pra vocês no vídeo, né? E aí, ele não tá comendo. Aí, eu peguei e tirei duas marmitas, só que uma só dá e sobra ainda. Pra mim e pro meu filho almoçar. E ele fica super assim, né? A senhora agradeceu a marmitinha, porque pra ele é novidade, pra mim também foi. E aí, impressões que eu tive, né, dessa marmita, gente, que eu tava errada, porque ela não fica ruim, né? É uma questão de gosto mesmo, tem pessoas que não gostam. Eu contava isso pra vocês, que eu falava que eu não gostava, porém, eu nunca tinha comido, né? Uma coisa é você ir no mercado e comprar uma marmita pronta, daquelas que vem pronta, sabe? Eu nunca comi. Nossa, deve ter um gosto de indústria, sei lá. Às vezes, eu posso me ter enganada, né? Posso ser que eu coma e me surpreenda. Olha, eu nunca fiz o test-dry ainda. Pretendo fazer um dia pra poder quebrando, né? Os tabus da vida. Mas aí, depois que eu experimentei, que eu fiz, aqui na minha casa, com o meu temperinho, o jeitinho, né, que eu sempre como. E experimentei, eu gostei pra caramba. Aí, adotei, sabe? Pra mim. Tanto que as minhas marmitinhas estão acabando, tá tudo ali em cima, lavadinho. Lá dentro, só tem pra sete dias. Contando a partir de hoje. Mas sete dias, acabou. Aí, assim que acabar, já vou fazer mais. Eu creio eu que agora, quando eu voltar a trabalhar, eu vou também adotar essa prática. Entendeu? Tipo assim, pelo menos pra semana, sabe? Porque a nossa vida é corrida. A gente trabalha, a gente, né? Tem pessoas que trabalham e estudam, ainda por cima, em mãe, misericórdia. Era a minha realidade até no retrasado. Quando eu tava terminando a minha faculdade, eu trabalhava fora. E eu trabalhava 12 horas na época, hein? Trabalhava fora. Estudava na faculdade. Era mãe, era esposa. Vendia bolo. Então, vocês imaginam. Então, se a gente pode fazer de uma forma que facilite a nossa vida, né? Por que não? E é isso. Aí, eu gostaria muito de passar pra vocês. Essa experiência que eu tive aí, com as minhas marmitinhas, me ajudou muito. Foi a melhor coisa que eu fiz. Duas coisas que eu fiz nesse pós-parto, gente, que me auxiliou demais. A marmitinha e ter comprado aquele assento de privada grande. Nossa! Aquilo me ajudou muito. Eu sou uma mulher muito alta. Gosto da minha altura. Eu tenho 1,75. E no final da minha gestação, eu tava muito pesada. Tava muito pesada. Tava com 110. Eu cheguei a pesar 109 quilos. Mas deve ter passado um pouquinho de 110. Eu engravidei com 98. Fui pra lá em 109. No final mesmo. Tava com 9 meses. Meu joelho tava estourado. Aí, eu pensei comigo. Meu, eu preciso fazer alguma coisa. Na casa da minha sogra. Como a minha sogra já fez uma cirurgia no joelho. Ela tem essa tampa da privada. Aí, eu pensei comigo. Eu vou comprar. Aí, eu comprei. Meu, a melhor coisa. Porque não força pra você sentar pra fazer xixi. E no final da gestação, você faz xixi de 5 em 5 segundos. Aí, eu pensei comigo. Vou comprar e vou testar. Foi a melhor coisa que eu fiz. E as minhas marmitinhas. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado das diquinhas de hoje. Do nosso bate-papo. É um videozinho meio diferente, né? Eu fazendo as minhas coisas aqui em casa e conversando com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Com sua amiga gestante, gravidinha. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.